Há apresentado um atestado em uma unidade de saúde pública informando que possui comorbidades e que por isso deveria tomar a dose. Só que ele não informou para as equipes de saúde que já estaria tomando pela terceira vez. Sendo que o protocolo de todas as vacinas que estão disponíveis hoje no Brasil ou é no caso da dose única, como você disse, da Janssen, ou ainda as duas doses. Não existe terceira dose no país todo ou até mesmo de algum outro laboratório que já esteja sendo praticado. Por isso o Ministério Público está investigando, nós tentamos entrar em contato com o CRM e também com o médico, mas até o momento não tivemos retorno. Parra! Valeu, Bia, obrigado pelas informações. O nosso portal riquemais.com.br também acompanha esse caso, porque no entendimento até agora de todas as autoridades de saúde, as pessoas têm que tomar duas doses. A não ser no caso da Janssen, que é uma dose única. Segundo as autoridades, é a forma de se proteger contra a doença. Teve um entendimento diferente, então, desse médico? A gente tem uma entrevista com o secretário adjunto de saúde do município explicando também sobre essa investigação. Pode rodar! O médico em questão, ele havia tomado a primeira dose do Coronavac, a segunda, e posteriormente ele procurou ali na secretária de saúde, a enfermeira, para que pudesse tomar uma nova dose. O mesmo se apresentou com um pedido através de comorbidades e, no momento, a técnica em enfermagem não estava com o sistema ligado, ela fez o procedimento através do livro. Então, foi notificado no livro e que, posteriormente, depois de tomar a primeira dose dessa segunda vacina, o mesmo, então, foi confrontado no sistema e percebeu-se que o mesmo já havia tomado as duas primeiras doses. E, aí, então, foi enviado a pergunta para a regional como poderia proceder e, aí, então, a orientação por parte da regional de saúde em que pertencemos orientou que fizesse, então, a denúncia até o Ministério Público. E é exatamente isso que tem que acontecer. O Ministério Público tem sido bem severo em casos como esse, encaminhando isso para a Justiça. Pessoas que foram à fila, a gente já viu vários casos que foram levados, inclusive, para o Tribunal de Contas, para as prefeituras poderem se explicar. Prefeituras que estão atrasadas na vacinação e esse caso, que é uma novidade, em que a pessoa toma uma terceira dose. Vamos saber, então, nos próximos dias, qual vai ser a explicação e o espaço está aberto para o profissional, para o médico, que tomou também essa terceira dose. Se quiser se explicar, tem espaço aqui no Balanço Geral para explicar o que aconteceu.